Os moradores do centro, região abaixo do pronto atendimento e do bairro Vila Morena puderam ver o asfalto chegando na frente das suas residências Nossa equipe esteve presente para acompanhar A empresa locomotiva que é responsável por esse contrato ela está finalizando o novo horizonte ali é falta a avenida em frente à padaria da Zefa e está também finalizando aqui essa parte que é centro Brasilândia Então estamos aqui na avenida Benedito Soares com a rua Major de Pitaluga e a rua projetada que é a de cima Então assim, é um bairro que é abaixo aqui do PA, centro, bairro central o anseio da população com a pavimentação e hoje aqui é a realidade, chegou a pavimentação aqui Claro que para acontecer a pavimentação, a parte final aqui da aplicação do TSD tem toda a drenagem, tem toda a subbase, base enfim, é todo um trabalho que vem sendo feito desde o ano passado quando foi dada a hora de serviço É bom, vice-prefeito, é importante a gente falar também que aqui na cidade de Alto Garças há duas empresas trabalhando por isso que uma parte do novo horizonte foi concluída e a outra parte ainda está em andamento Sim, sim, são duas Nós temos seis contratos de pavimentação então duas tem, que é a parte do novo horizonte são duas empresas a ONS e a locomotiva locomotiva finalizando a ONS ainda está a finalizar lá a parte da imprimação e com a finalização da pavimentação É o motivo, nós tivemos aí uma alteração no projeto lá é um convênio, lembrando que lá nós temos um convênio com o governo do estado juntamente com o deputado Juarez Costa e lá nós precisamos ter autorização da CINFRA por ser um convênio então nós temos toda uma parte burocrática, um trâmite a ser realizado estava em Cuiabá essa semana, já fui pessoalmente na CINFRA e já está encaminhado então a empresa já retomou ela tem também a obra lá na Vila Morena lá já começou, hoje já começou também a imprimação e eles já vão retomar ali também o novo horizonte para já ir finalizando então assim, a parte difícil que eu falo que é a parte de limpeza de base, subbase já está pronta e drenagem então agora a parte de imprimação é mais rápida então acredito que se Deus quiser logo aí já estaremos inaugurando essa pavimentação lá também Bom, e para a gente fechar é importante a gente pedir a colaboração da população dos moradores, onde essas obras estão acontecendo Exatamente, Luiz já aqui então pedindo uma solicitação minha como vice-prefeita, como secretária de infraestrutura e obras pedir a população que vocês estão vendo aí a empresa no seu bairro, na sua rua eles tentam fechar as vias, quando passa o pinche aqui precisa ficar um período sem trânsito para depois vir e aplicar o produto mas a população ainda a gente vê que alguns passam a barreira e acabam entrando com os carros então a gente sabe que todo mundo quer ter acesso à sua casa é ruim não ter esse acesso vamos colaborar, isso é uma colaboração com nós, gestores, com a empresa que está trabalhando pensando aí no melhor daqui a pouco está finalizado você está aí com a sua casa com a pavimentação na porta não vai ter mais barro, não vai ter mais lama não vai ter mais poeira quer uma qualidade de vida melhor porque a gente acompanha a obra então nós temos o Christian que é o engenheiro efetivo do município nós temos a Camila que é a fiscal da obra temos o fiscal do contrato, que é o Erle Reif e o engenheiro responsável da obra que é da empresa, que é o Lucas então a gente vem, questiona, debate se tem alguma coisa que não está em conformidade então a gente procura estar resolvendo cada ponto lembrando que se faz um projeto e às vezes isso com o decorrer da obra aparece algumas irregularidades alguns pontos que não eram previstos que é só na execução então com isso tem toda uma equipe por trás que acompanha então é bom registrar que a gente anda com eles a gente está semanalmente acompanhando toda a evolução da obra então não é feito, não é simplesmente a empresa faz da forma que quer pelo contrário, a gente está sempre acompanhando sempre verificando se está de acordo com o projeto se está de acordo com a obra que tem que ser entregue o projeto